Boa tarde a todos, sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro do dia 2 de fevereiro de 2023, a sessão já havia se iniciado com julgamento do feito número 4 da pauta em segredo de justiça e agora com abertura pelos canais de internet. Eu aproveito em sejo para cumprimentar todos os membros da corte, doutora Neide de Oliveira, nossa procuradora regional eleitoral, nossos servidores, todos os advogados que nos assistem tanto pela internet quanto presentes aqui no nosso plenário. Eu informo e já foi julgado o feito número 4 da pauta, sendo por unanimidade dado provimento ao recurso. Comunico ainda que foi adiado, em razão da ausência do desembargador Elton Leme, nosso presidente, que se encontra em Brasília a serviço da corte, a apuração de eleição número 060, 60 e 68, dígito 11, de 2022, é o item 6 da pauta eletrônica. Então está adiado, em razão de ser da relatoria do nosso desembargador presidente, está adiado para a próxima sessão, possivelmente para a próxima sessão, dependendo do que o seu como a Inesa, dependendo do que a sua excelência decidir. Boto em votação a pauta da sessão anterior, indago da corte se há alguma retificação a fazer, não havendo a declaro homologada. Vamos aos pedidos de preferência. Inicialmente, vamos julgar o feito número 3, 3 da pauta. Relatoria do desembargador Afonso Henrique Ferreira Barbosa, processo 06022, dígito 47, recorrente Frederico Rosa Pinheiro, indago do AAP, advogado em escrito, doutor Luciano, doutor Vito, os advogados aqui relacionados, Vito dos Santos Martins, Ferreira Luciano Silva de Jesus. já foram, não sei se eles nos ouvem, não temos imagem do doutor Luciano para identificação, e nem do doutor Vito. O pedido era de sentação do doutor Luciano, dos dois pedindo? Ok. Vamos lá, doutor Luciano, ok. Nos ouve bem, doutor Luciano? Boa tarde, excelência. Ouço sim. Boa tarde. Ok. Então, podemos dar início ao julgamento feito número 3. Como o senhor está pelo recorrente, correto? Ele passa a palavra para a sustentação pelo tempo regimental. Perfeito, excelência. Boa tarde, mais uma vez, a vossa excelência, aos demais nobres julgadores, aos colegas presentes, ao ilustre representante do Ministério Público Eleitoral. Excelência, trata-se de um recurso inominado, uma questão de nulidade absoluta, falta de citação válida. Houve uma tentativa de citação do recorrente, onde foi uma certidão do Correio equivocada, segundo dizia que o local que o recorrente tem contas há anos era inválido, e aí foi feita a citação por edital. Depois, foi-se comprovado que o recorrente sempre reside nesse local, inclusive recebeu a multa eleitoral no mesmo local, e desde então vem tentando fazer valer seu direito, tentando anular aquele primeiro processo, e aí entrar no mérito da sua defesa relacionada à multa, que também houve certa ilegalidade. Então, o recurso é nesse sentido, estamos requerendo nulidade absoluta, o julgamento para que os autos, para que sejam anulados, e retorne à fase citatória, para então apresentação de defesa de mérito e demais atos processuais. Essa é a manifestação do recorrente, Excelência. Eu peço provimento, Vossa Excelência, e o acompanhamento dos demais nobres julgadores. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, doutora Luciana. Indago do Ministério Público, separa a uso da palavra. Sim, Excelência. Pois não, doutora Neide, tem a palavra. A sentença deve ser mantida. A excepcional via da impugnação autônoma da coisa julgada, ou querela nulitatis insanabes, tem lugar nas hipóteses em que o vício existente no processo originário é tão grave que acaba por comprometer a sua própria existência, provocado por defeitos processuais denominados transrecisórios, que não se sujeitam ao procedimento da ação recisória, nem tampouco aos seus prazos de ajuizamento. Definitivamente não é o caso que se tem na espécie. Ao contrário do que alegou o hora recorrente, não se observa vício algum no ato citatório, levado a efeito nos autos do feito originário, a representação ministerial por doação acima do limite legal. No curso daquele processo, duas foram as tentativas de citação pela via postal, no endereço do autor fornecido pelo Ministério Público e confirmado pela Receita Federal e pelas operadoras de telefonia, Oi, Vivo e Claro. Ambas, todavia, foram infrutíferas em razão da informação ferronecida pelo agente dos Correios de que teria ocorrido mudança de endereço. Ante o quadro, diversas ainda foram as tentativas de localização do suposto novo endereço do autor, inclusive com a requisição do juízo eleitoral de informações nos cadastros de órgãos e concessionários de serviços públicos, sem êxito, todavia. Somente depois de esgotadas todas as tentativas e meios disponíveis para a localização do autor, é que foi realizada a sua citação por edital, na exata forma do artigo 256, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, nomeando-se, então, a Defensoria Pública como a sua curadora especial. Todos os ditames legais para a realização do ato citatório foram respeitados, razão pela qual não há que se falar no reconhecimento de nulidade alguma, mormente para fins de acolhimento da ação declaratória de nulidade, que é medida excepcionalíssima, de modo a preservar a coisa julgada e a segurança jurídica. O recorrente não conseguiu demonstrar mácula ao procedimento citatório que exigisse a nulidade dos atos praticados na representação de origem, razão pela qual seu pedido não deve prosperar. Ademais, como bem ressaltou a promotoria eleitoral em suas alegações finais, que na precisa observância do primado constitucional da ampla defesa, mais uma formalidade foi utilizada a favor do recorrente, o qual veio a ser regularmente citado por edital, o juízo nomeou a Defensoria Pública da União para exercer o munos da curadoria especial, a qual ofertou sua contestação por negativa geral no processo originário, ocasião em que a Defensoria registrou que, após o exame dos autos, não foi constatada a presença de flagrante nulidade ou irregularidade processual. Em suma, a cuidadosa análise dos autos revela a insubsistência da resignação recursal, não havendo razão alguma para a reforma da sentença recorrida. Ao revés, referido o deciso merece ser mantido com seus próprios e judiciosos fundamentos, as quais adiro integralmente. Então, antes, o exposto opina a Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso. Obrigado, doutora Neide. Passo a palavra ao relator, desembargador Afonso Henrique, para o seu voto. Sr. Presidente, demais membros da corte, aproveito para saudar todos os membros da corte, assim como os advogados presentes, os servidores da casa. E cumprimentar o doutor Luciano e a doutora Neide por suas sustentações. Na hipótese, trata-se de recurso eleitoral, são declaratórios de unidade, aquarela no Unitat, hipótese de representação por doação acima do limite legal, na ação em que se pretende ver anulada, citação por edital após tentativas infrutíferas de localização do representado. Nesse processo, nossa representação número 4984-2017, foi condenado o recorrente ao pagamento de multa por doação acima do limite legal, em virtude de suposta nulidade do ato citatório. A ação declaratória de nulidade insanável, querela no Unitat se insanabilis, é admissível o nosso ordenamento jurídico para invalidar a decisão proferida em desfavor do réu, o processo correu à sua revelia, quer porque não fora citado, quer porque o fora de maneira defeituosa, como ensina o professor, o Luiz Professor Didier Júnior. Também cito aqui a respeito do tema de exprudência do TSE, agravos regimentais da relatoria, um da relatoria do ministro Gilmar Mendes, um da relatoria do ministro Admar Gonzaga. Pois bem, na hipótese, a citação por edital, precedida de exaustiva tentativa de localização do representado, obedeceu estritamente ao disposto nos artigos 256, inciso 2º e parágrafo 3º, e 257 do CPC, sendo descabido falar em nulidade da citação. Em observância às garantias condicionais do contraeditório e dão para a defesa, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública da União para atuar como curador especial em obediência ao disposto no artigo 72, inciso 2º do CPC, a qual apresentou contestação por negativa geral, salientada a ausência de flagrante nulidade ou irregularidade processual. Quanto à alegação de que o recorrente residia à época no endereço em que foram efetuadas as primeiras tentativas de citação pela via postal, é de se estranhar que nas duas tentativas efetuadas, o agente dos Correios tem informado incorretamente que o recorrente havia se mudado, ainda mais diante da afirmação do próprio recorrente de que recebe regularmente sua correspondência no mencionado endereço. Ademais, a alegação não foi devidamente comprovada, pois o recorrente apresenta uma fatura de cartão de crédito referente ao mês de junho de 2019, mas as duas tentativas de citação no referido endereço ocorreram nos meses de março e junho de 2018. Eu cito as folhas aqui, ID 3101-9027, p. 1315. O recorrente apresentou também diversos recibos de pagamento de cota condominal do ano de 2018, mas das recibos não constituem prova cabal de residência no local, já que imóvel poderia estar alugado ou desocupado no período. Ainda, o recorrente não apresentou nenhuma conta de concessionária de serviço público, água, luz, gás e telefone, como forma de comprovar que residia no endereço à época. De todo modo, ainda que a informação dos Correios nas duas tentativas de citação esteja eventualmente incorreta, tal fato não resultaria na anulidade da citação produtal, pois, feliz isso novamente, obedeceu rigorosamente o regramento estabelecido no CPC, seguindo-se a atuação da Defensoria Pública da União como curador especial na forma determinada pela lei processual por tais fundamentos, senhor presidente, estou votando pelo desprovimento do recurso. Obrigado, desembargador Afonso Henrique. Como vota a desembargadora Alessandra Bilac? Um relator, senhor presidente. Obrigado. Como vota a desembargadora Gilberto Matos? Senhor presidente, aproveito para cumprimentá-la e todos os membros da Corte, cumprimentar a doutora Neide, nossa procuradora eleitoral, doutor Luciano pela sustentação, os demais advogados e nossos serventuários. Eu voto ou compondo o voto do ilustre relator. Muito obrigado, desembargador Gilberto. Como vota o desembargador Luiz Paulo? Acompanhe o relator, senhor presidente. Obrigado. Como vota o desembargador Alain de Tonelli? Presidente, cumprimentando vossa excelência, os demais membros, servidores da casa, doutora Neide, os advogados presentes, também acompanho o voto do relator. Terminada, então, a votação, passo a ler o resultado do feito número 3 da pauta de hoje no recurso eleitoral 060.022, dígito 47, da relatoria do desembargador Afonso Henrique, por unanimidade, foi desprovido o recurso. Este é o resultado. Chamo a julgamento o feito número 5 da pauta, recurso eleitoral 060786, dígito 15, assunto abuso de poder político e autoridade, partes Maria Cristina Alves de Souza e outros, recorrer do Ministério Público Eleitoral. O que é o resultado? advogados, advogados inscritos. Doutora Marcele, doutor Damian, são apenas os dois? Ah, sim, pelos recorrentes, são apenas os dois, né? Doutora Marcele, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, senhor presidente, demais julgadores, membro do Ministério Público, advogados presentes e também... Não sei se você tem a palavra, você apenas estava dando as boas-vindas, mas já pode iniciar. Olha, estamos aqui hoje tratando da suposta fraude de cota de gênero nas eleições municipais de 2020 de Laje do Muriaé, na qual se inicia a ação de investigação judicial com uma denúncia feita ao Ministério Público indicando que a suposta fraude cometida pela então candidata Maria Cristina teria sido direcionada ao então também candidato vereador Gustavo Duide, como era conhecido, este já falecido, faleceu durante o curso do seu mandato. Seguindo-se a ação de investigação judicial, o Ministério Público, o ilustre Ministério Público, aliou o tal fato descrito na denúncia com as três suposições mais marcantes acerca da fraude à cota de gênero, qual seja, mulher com zero voto, ausência de movimentação financeira e ausência de atos de campanha. Entretanto, o que se comprova, o que se verifica nos autos é justamente a atuação da senhora Maria Cristina desde o início do período eleitoral em atos de campanha, em que, pese a mesma não ter finalizado a sua campanha de forma regular, de forma satisfatória, o que fato este que é plenamente e cabalmente justificado e provado nos autos. A discussão aqui dessa fraude, ela não é nem sequer parecida, talvez, próxima às fraudes cometidas de forma grosseira, de forma crassa, como aconteceu e acontecem em várias situações do país inteiro e também nas cidades de laje do Muriaé, como ocorreu com o partido PT, que houve o julgamento também da relatoria do desembargador Afonso Henrique pela cassação dos mandatos, pela razão que, naquele processo, houve uma fraude grosseira à cota de gênero, houve uma não desistência tácita, como ocorreu no nosso processo, houve uma fraude devidamente comprovada e confessada pela então candidata daquele processo, que diverge, lembrando, mais uma vez, totalmente do nosso caso aqui sob comento. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que o histórico de eleições da cidade de Laje do Muriaé, ele é marcado pela conturbação, pela movimentação de forma bastante confusa e que vem desembocar em várias ações aqui, sendo julgado pelos nobres desembargadores. Ato contínuo, as provas dos autos, como anteriormente salientado, elas indicam que a senhora Maria Cristina, ela foi convidada para participar do grupo político, ela filiou-se ao partido PSC, ela promoveu a abertura de contas de campanha, inclusive na cidade de Miracema, cidade de vizinha, ela participou do grupo de WhatsApp criado pelo partido, justamente para haver as prestações de informação a respeito dos atos de campanha, ressaltando-se que naquela época estávamos em plena pandemia, a senhora Cristina participou de caminhada, bem como efetuou algumas postagens marcando outros candidatos, outros candidatos também do grupo político PSC da cidade de Laje do Mureaé. Então, neste ponto, o que a gente precisa analisar, o que merece ser discutido é exatamente esta questão, o início dos atos de campanha perpetrados pela senhora Maria Cristina e a não finalização dos atos de campanha que culminou com a sua desistência tasta, da sua desistência individual, que o pecado que a mesma cometeu foi não ter comunicado tal desistência, tal renúncia ao partido PSC para que bem pudesse fazer os trâmites legais até mesmo em respeito à substituição da candidata. Tal fato se deve também à existência de provas nos atos acerca da necessidade que a senhora Maria Cristina teve de se ater, de se envolver nos cuidados da saúde da sua enteada. A senhora Maria Cristina vivia em união com seu companheiro e ela tornou-se responsável também pela menor, uma criança menor de 10 anos de idade, se não me recordo ao certo a idade da criança cuja genitora já era falecida. Então, a senhora Maria Cristina teve que se doar, doar seu tempo em razão da situação de saúde da criança que requeria cuidados. Não existia ainda um diagnóstico fechado em relação a essa criança, a essa saúde dessa menor, bem como várias receitas, vários exames médicos, várias necessidades de acompanhamento médico restam também provados nos autos. Culminou-se com a realização de uma cirurgia em data bem próxima ao pleito, cuja prova também se encontra nos autos, inclusive com uma foto da senhora Maria Cristina em apoio à criança vestida com as roupas já próprias para a entrada no centro cirúrgico. então essa questão é esse o ponto chave que chamamos a atenção dos novos julgadores para a comprovação da não perpetuação, da não fiscalização do partido, até mesmo podendo dizer, em relação aos atos de campanha da senhora Maria Cristina. Saliento também que houve um caso bastante parecido, extremamente parecido com tal situação, foi o julgado da AIME 110, da relatoria da desembargadora doutora Cristina Feijó, que em brilhante relato, ela conseguiu compreender a situação que causou a desistência tácita de uma então candidata desse julgamento em razão de uma necessidade de acompanhamento da então candidata, um acompanhamento em tratamento de saúde em sua família, o que levou a mesma a desistir tacitamente. Ato contínuo, eu preciso também ressaltar que, além dos atos de campanha realizados pela então candidata, o partido tratou tanto ela quanto os demais candidatos de forma isonômica quando promoveu material gráfico de campanha de forma igual para todos. Neste ponto, eu preciso destacar parte da sentença, ainda que bem lançada, mas não irretocável. O juízo menciona que ele não poderia realizar qualquer tipo de valor, valoração anterior ao lançamento da candidatura da senhora Maria Cristina por conta de haver uma situação de saúde da família da qual ela poderia necessitar de tempo para se dedicar, ladeando, assim, o tempo necessário para os atos de campanha. Então, dessa forma, caso o partido PSC, lá atrás, na época da convenção tivesse já excluído da participação do pleito do processo eleitoral da senhora Maria Cristina, ali já estaria sendo excluída a participação feminina do pleito. Então, todos esses argumentos levam à rediscussão da inexistência de fraude à cota de gênero, apesar de que não houve voto da mesma, mas, inclusive, a mesma declarou que votou na legenda do partido, não houve a comprovação cabal da fraude crassa, da fraude robusta, da fraude que maculou o processo eleitoral na cidade de Laje do Murié. Por todas essas razões, eu requeiro o provimento do recurso pela reforma total da sentença e com a manutenção dos demais vereadores que até se encontram aqui no plenário, viajaram de Laje para estarem aqui presentes, em homenagem ao princípio da continuidade dos votos, ressaltando que, caso haja a cassação da eleição, neste caso, das eleições vinculadas aos candidatos do PSC, nesse caso, estaríamos diante do esvaziamento da representatividade dos cidadãos de Laje do Murié no pleito de 2020. É isso, excelência. Muito obrigada. Obrigado, doutora Marcele. Chamo ao púlpito doutora Eduardo Damiano Duarte a quem passa a palavra. Por exemplo, regimental. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator, excelentíssimos desembargadores, excelentíssima procuradora regional eleitoral. Como já bem está adiantado pela doutora Marcele, aqui trata-se de fraude, suposta fraude à cota de gênero no município de Laje do Murié. Estamos falando então do menor município do estado do Rio de Janeiro, onde a Câmara de Vereadores é composta por nove parlamentares. A procedência dessa ação importaria na cassação de quatro dos nove vereadores da casa. Três foram eleitos por esse partido, Partido Social Cristão, e com a cassação de um vereador do PT, na retotalização, o Partido Social Cristão recebeu mais uma cadeira e hoje tem quatro cadeiras de um total de nove vereadores. Eventual procedência dessa ação acarretaria a substituição de vereadores que obtiveram 600, 500 votos por outros candidatos que obtiveram 90, 100 votos e até 60 votos em razão do quociente partidário das legendas que vão poder abrigar isso. Então, aqui estamos diante do seguinte dilema, a proteção da lisura do processo eleitoral contra fraudes à gota de gêmea, que é a legitimidade do voto para o futuro. A legitimidade dos eleitores de Laje do Mouraé compareceram e concederam seus votos a esses vereadores. Um deles, inclusive, atingiu sozinho o quociente eleitoral. Nós estamos caçando esse vereador que não precisaria de nenhuma candidatura feminina, ele sozinho tem a sua vaga, em nome da lisura do processo eleitoral. Essas circunstâncias são por demais relevantes porque os precedentes tanto aqui do Tribunal Regional Eleitoral quanto do Tribunal Superior Eleitoral levam em consideração as circunstâncias do caso concreto. O Tribunal Superior Eleitoral no precedente da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes diz o seguinte é o Resp 68254 é imprescindível que a soma das circunstâncias do caso constitua prova robusta da fraude vedada a condenação baseada em presunções. Ainda que agora desse Tribunal de Cardoso Moreira a Relatoria do desembargador Afonso Henrique para o fim de se comprovar a ocorrência de fraude à cota de gênero necessária produção de prova robusta que comprove a má fé ou prévio ajuste de vontade. Trago ainda precedentes da Relatoria da desembargadora Cátia Junqueira o 34834 que ela disse votação pífia que por si só não é suficiente para o juízo de certeza quanto a materialização da fraude à cota de gênero. Provas nos autos de material de campanha das investigadas consistentes em panfletos de publicidade eleitoral. Natureza peculiar das eleições de 2020 razão da pandemia de covid aplicação do princípio indúbio para o sufrágio e foi desprovido o recurso mantendo no caso aqui é do município de Cambucinho outro município pequeno. Da Relatoria do desembargador João Ziraldo Maia trago aqui precedente do município de São João da Barra que o desembargador presidindo essa essa sessão diz o seguinte apesar de a ausência de votos ser um indicativo de candidatura fictícia isoladamente não tem condão de caracterizar burla ao processo eleitoral especialmente em municípios de menor corte como é o caso de São João da Barra para que se possa reputar demonstrado ajuste fraudulento imperiosa existência de provas que evidenciem de forma cabal a adoção de subterfúgios destinados a preencher a lista proporcional com nomes femininos dissociados de qualquer ato volitivo genuíno por parte das disputantes então o que o que se discute aqui realmente é a candidata teve zero votos a candidata não se esforçou na campanha é verdade a candidata teve uma movimentação financeira de apenas 350 reais oriunda de doação de material de propaganda 5 mil santinhos feita pelo seu partido pela candidatura majoritária porém as consequências estão recaindo sobre outras pessoas sobre os vereadores votados então para se caçar o mandato de vereadores votados tem que se comprovar o que? a fraude a fraude então tem que se comprovar que houve uma fé do presidente do partido tem que se comprovar olha entra aqui como candidata para a gente poder preencher e atingir o número mínimo de candidaturas femininas para lançar mais homens tem que ter essa prova tem que ter esse coluio para se caçar quatro mandatos de uma vez só o que é dito sobre esses vereadores nada eles entram como o que? como beneficiários desse suposto ilícito a eles nada é nada não tem nenhuma acusação sobre eles nenhuma não há uma linha nos autos que fale sobre nenhum desses vereadores mas eles são o que? beneficiários dessa suposta fraude e por que que eu digo que essa fraude não existiu? apesar de uma campanha ridícula sem votos mas por que que não existiu a fraude a má fé? primeiro número um essa candidata foi a convenção do partido a ata está registrada no sistema da justiça eleitoral ela esteve presente no ato de convenção isso demonstra que ela não foi enganada que ela não foi ludibriada então ela foi a um ato de campanha sim não de campanha eleitoral mas de campanha política ela está lá no ato da convenção nós temos nos autos 5 mil panfletos declarados com o rosto dela com o número dela em destaque junto com o prefeito tem material de propaganda feito pago com recursos de campanha foi uma das excludentes do precedente da desembargadora Cátia Junqueira que em breve poderá retornar a esse tribunal que foi uma grande julgadora nesses temas de fraude a cota de gênero ela traz isso como excludente da fraude olha tem material de propaganda feito com o nome da candidata o caso dos autos tem aí eu fui além estava falando com o desembargador Afonso Henrique que agora sempre gentil de portas abertas não só para os advogados mas inclusive para as partes ele gosta de ouvir gosta de dialogar magistrado de escola todos nós aqui sabemos aí eu falei desembargador eu fui hoje no registro de candidatura dessa senhora lá atrás nas eleições de 2020 para ver a documentação e lá eu encontrei e esse documento é público está no sistema da justiça eleitoral uma declaração dela de próprio punho no registro de candidatura dizendo possuir ensino fundamental incompleto ela escreve e assina e data 29 de nove de 2020 então há sem dúvida nenhuma ela está no grupo de whatsapp dos candidatos há sem dúvida nenhuma manifestação dela de vontade de participar desse processo eleitoral houve e não há nenhuma prova inequívoca de que o partido se utilizou dessa senhora vai trazer candidatos do sexo masculino o que falta nesse processo aqui e a sentença está muito bem redigida mas o que falta nessa sentença aqui que aborda os aspectos fáticos a nível mínimo de detalhe um excelente magistrado mas o que falta nessa sentença aqui com a máxima vênia é a fundamentação sobre a fraude é isso que não tem nesse processo nesse processo tem uma candidata que não teve voto nesse processo teve uma candidata que postou na rede social um estamos juntos com outro vereador o cara faz a propaganda dele e ela reposta ou marca não sei qual é o nome correto e bota assim estamos juntos em uma mãozinha foi a única postagem equivocada dela mas ela não fez propaganda nem para ela mesma estava com problema de saúde da enteada isso é inequívoco isso ninguém discute o magistrado fundamental mas esse problema de saúde vem desde abril mas é óbvio que isso se agravou perto da eleição que a cirurgia foi em 29 de outubro e a eleição foi em 15 de novembro é óbvio que isso se agravou mas isso não vem ao caso se a enteada estava doente se ela cuidou da enteada isso não vem ao caso o que vem ao caso é onde está a prova da fraude onde está a prova de que alguém do partido ou algum outro candidato do sexo masculino se utilizou dessa senhora ou a iludiu ou a ludibriou ou deu dinheiro ou fala finge que você vai ser candidata para a gente poder lançar mais homens onde que está essa prova não existe essa prova a movimentação dela é pequena? é mas também tomei a liberdade hoje de entrar em cada uma das prestações de contas dos candidatos a vereador desse partido em lá de Lulaé ela recebeu 350 reais de doação estimável de material de propaganda a outra candidata que ninguém falou que foi fraudado também recebeu 350 reais um outro candidato o Alexandre Pestana ele recebeu 650 reais e ele teve 95 votos hoje se tivesse uma retotalização esse rapaz que recebeu 650 reais do partido ele estaria eleito então dinheiro não é o que importa numa eleição como o Lulaio do Muraer o que importa numa eleição como o Lulaio do Muraer é o que? ser conhecido ter amigos ter família grande e se esforçar na campanha ela se esforçou? não óbvio que não nem ela votou nela é ridículo? é ridículo é óbvio que é ridículo mas aonde que está demonstrado que ela fez isso em conluio com alguém do partido o partido não era nem parte no processo o partido entrou com um recurso de terceiro interessado até uma preliminar que a gente traz onde é que está que ela se envolveu com algum candidato do sexo masculino buscando obter alguma vantagem doutor Damian deu tempo no relógio mas é isso presidente eu tentei aqui resumir ao máximo tentei aqui trazer os precedentes alguns precedentes aqui dessa corte e do tribunal superior eleitoral então são essas as razões é greve tribunal é que por essas razões se requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido obrigado obrigado doutor Damian doutora Neide Oliveira da excelência tem a palavra pelo ministério público eleitoral obrigada não deve ser acolhida preliminar suscitada pela gravinhação partidária com relação a legitimidade passiva em razão da ausência de formação de elite consórcio necessário não existe nulidade por ausência de formação de elite consórcio passivo necessário uma vez que o partido político responsável pelo lançamento das candidaturas é isento das sanções decorrentes do presente processo e pode se quiser ingressar na LIDE como assistente simples consoante entendimento do Egrésio Tribunal Superior Eleitoral Súmula nº 40 com relação ao mérito melhor sorte não assiste ao cheio corrente devendo assim ser mantida a sentença a ação de investigação judicial eleitoral é a medida processual cabível para os fins perseguidos pela parte representante voltados no caso em tela a obtenção de provimento judicial sobre possível fraude a cota de gênero praticada pelo Partido Social Cristão comissão provisória em laje de Muriaé por Maria Cristina Alves de Souza e todos os demais candidatos aos cargos de vereador pelo Partido Social Cristão daquele município nas eleições de 2020 ao contrário do que alegam os recorrentes não restam dúvidas de que houve burla à regra do artigo 10 para o terceiro da lei eleitoral a agremiação partidária em questão atendeu em uma primeira análise a exigência legal ao lançar quatro candidaturas femininas dentro do total de 12 candidatos no DRAP apresentado no entanto após as realizações das eleições instaurado o procedimento preparatório eleitoral nº 10 de 2020 verificou-se que a candidata Maria Cristina não recebeu voto ainda não declarou à justiça eleitoral quaisquer arrecadações e despesas e tampouco a realização de atos de campanha tal fato somado às provas juntadas aos autos demonstrou que ao registrar sua candidatura então a investigada não tinha o intento efetivo de se engajar na campanha eleitoral mas apenas o fez no sentido de cumprir a cota de gênero e evitar que o partido tivesse o registro indeferido a conduta da então candidata bem como dos dirigentes partidários que subscreveram o registro de sua candidatura constitui fraude praticado com o fim de burlar a lei e a justiça eleitoral considerando que na verdade o partido não cumpriu os requisitos legais para o deferimento de seu registro em especial o da cota de gênero esse foi o entendimento corretamente adotado pelo juízo de primeiro grau proferir a sentença ao afirmar que a candidata Maria Cristina de Souza foi usada como laranja pelo partido e não concorreu de fato nas eleições municipais de 2020 pois a agremiação incluiu seu nome tão somente para cumprir a cota de gênero prevista em lei em razão do contexto fático e incontroverso que era a candidata Maria Cristina não obteve nenhum voto descartou o próprio voto na medida que compareceu para votar no pleito não promoveu sua candidatura notadamente em suas redes sociais como o Facebook a despeito de ser ativa na plataforma e promover publicações regulares inclusive manifestou veementemente apoio a candidatos aliados por esse meio de comunicação manifestou apoio a candidato do pleito majoritário por meio de publicação própria em 4 de outubro de 2020 e alterou a própria fotografia de perfil sendo certa que a fotografia de perfil é a principal imagem da conta de uma pessoa na plataforma digital por meio do qual se identifica e se apresenta aos demais usuários manifestação de apoio a candidato de sua própria chapa no pleito proporcional por meio de compartilhamento de imagens e mensagem de terceiro nos dias 27 de setembro de 2020 as quais a parte ré não impugnou a candidata Maria Cristina também sabia por muitos meses antes da realização da convenção partidária para a escolha dos candidatos ao pleito de 2020 da situação médica de sua enteada invocada por ela como justificativa para seu alegado abandono tácito da campanha conforme os documentos juntados pela própria que são datados de 30 de abril de 2020 quatro meses e meio antes da convenção partidária e de 11 de agosto de 2020 mais de um mês antes da convenção partidária o quadro médico da menor não se prestou a excusar a ausência de real interesse da candidata no pleito inexistente desde o princípio da campanha embora os correstos tenham defendido em contestação que a ré Maria Cristina tenha se dedicado aos cuidados de sua enteada no ano de 2020 o que teria afetado a realização de sua campanha a enfermidade da criança era de fato pré-existente a sua decisão de se lançar candidata e a sua escolha pelos co-afiliados em convenção partidária então não subsiste o argumento de que a candidata tenha sido surpreendida e afetada pelo estado de saúde da sua anteada ao passo que a convicção partidária da escolha dos candidatos ocorreu em 14 de setembro de 2020 meses após a manifestação da enfermidade da menor em seu dopoimento prestado na oposição da realização da AIS restou evidente que a então investigada não tinha interesse em disputar o pleito ao cargo de vereador quando foi categórico em afirmar que não realizou qualquer gasto em sua campanha eleitoral não recebeu nenhum voto acrescentou que não votou em si mesmo no dia da eleição em razão de problemas de saúde de um dos seus familiares disse ainda que apenas repostou algumas coisas em sua página pessoal na rede social facebook prestando apoio a outros candidatos mas a recorrente Maria Cristina no primeiro dia permitido para a realização da propaganda eleitoral que foi 27 de setembro de 2020 ao invés de promover sua candidatura o que é esperado por qualquer candidato que disputa as eleições optou por realizar propaganda em favor do candidato Gustavo Pinho que era seu opositor e essa não foi a única manifestação de apoio político em favor de outros candidatos em uma delas foi colocada como sua foto de perfil em posição de destaque em contrapartida não foi possível verificar em suas redes sociais nenhuma publicação que promovesse a sua candidatura nem mesmo por meio de uma simples mensagem de texto corroborando o alegado a testemunha Saulo Coelho Baixo que foi ouvido em juízo declarou que Robson Terra Silva seu amigo após constatar que Maria Cristina então candidata tinha divulgado em sua página pessoal publicações declarando apoio a outros candidatos lhe encaminhou as capturas de tela e ele redigiu a denúncia que foi encaminhada posteriormente ao Ministério Público disse ainda que a campanha política de sua cidade tinha conhecimento e tinha conhecimento de que os partidos políticos deveriam respeitar a cota de 30% destinada às mulheres por isso ao tomar conhecimento de que o PSC teria registrado mulheres apenas para cumprir tal cota resolveu encaminhar a denúncia ao Ministério Público relatou que conhece Maria Cristina mas durante o período eleitoral não a viu nas ruas fazendo qualquer tipo de campanha eleitoral acrescentou que só ficou sabendo que ela era a candidata ao pleito municipal após seu amigo lhe encaminhar o print da publicação então ao estabelecer a regra da cota de gênero o legislador pátrio teve por finalidade garantir a participação de mulheres na política não só como apoiadoras mas efetivamente como candidatas em razão disso no sentido de demonstrar ocorrência de burla regra legal deve a prova de sua ocorrência ser robusta e levar em consideração as circunstâncias fáticas do caso nesse sentido dos documentos médicos acostados aos autos verifica-se que a então candidata já tinha conhecimento do quadro delicado de saúde de sua anteada desde antes da convenção partidária mais precisamente desde 30 de abril de 2020 de modo que não há como alegar que tal situação teria enfraquecido sua motivação em concorrer ao pleito no curso da campanha eleitoral ademais não há nos autos elementos que comprovam mesmo indiquem que a situação fática da criança e os cuidados especiais que requereria tenha alterado ou mesmo se agravado em relação àquilo que já estava assentado há meses assim não há dúvidas de que a candidata a conduta da candidata Maria Cristina constituiu verdadeira fraude praticada com o fim de burlar a lei e a justiça eleitoral considerando que na verdade o partido não cumpriu os requisitos legais para o deferimento de seu registro em especial o da cota de gênero outro sim inegável que ainda que a fraude apontada beneficiou os demais então representados na medida em que teriam os seus requerimentos de registro de candidatura negados caso a representada não tivesse emprestado seu nome com o único fim de permitir que o partido cumprisse formalmente o percentual da cota de gênero com isso as sanções legais impostas devem alcançar não só a candidata que participou da fraude mas todos os candidatos constantes do DRAP e ainda todas as pessoas físicas que tenham participado da fraude então as provas carreadas aos autos comprovam não só a gravidade e a reprovabilidade da conduta mas não deixam dúvidas de que os atos praticados pelos investigados ora recorrentes foram suficientes para configurar o abuso de poder político ou fraude a cota de gênero ante o exposto opina a propriedoria regional eleitoral pelo conhecimento numérico pelo desprovimento dos recursos interpostos muito obrigado doutora Neide com a palavra o desembargador relator o desembargador Afonso Henrique para o seu voto pois não senhor presidente inicialmente eu gostaria de cumprimentar os advogados doutora Marcelio doutor Damian e também a representante do Ministério Público a doutora Neide pelas suas sustentações brilhantes ressaltar inclusive que o doutor Damian assim como a doutora Marcelio já haviam despachado comigo a respeito desse processo sempre com me municiando de muitos detalhes informações importantes para a formação da minha convicção desse processo eu vou começar pela emenda e depois eu vou fazer referência a uma jurisprudência e vou tecendo alguns argumentos sobre o caso algumas observações sobre o caso em análise se trata de eleições 2020 recurso eleitoral uma ação de investigação judicial eleitoral fraude a cota de gênero com previsão no artigo 10 parágrafo 3º da lei 9.504-97 no tocante a preliminar o partido político não é de consorte para ser necessário as ações de investigação judiciária eleitoral incluindo aquelas que visem a apuração de fraude a cota de gênero eu cito aqui no voto a jurisprudência firme do TSE neste sentido passando a entrar no mérito senhores eu vou agora sair aqui da emenda do voto e peço vênia para citar duas jurisprudências relativamente recentes aqui do TSE e que não estão citadas no voto depois eu vou incluí-las e uma delas é da relatoria do ministro Benedito Gonçalves acordo de 15 de setembro de 2022 número 00 00 06 401 dígito 74 de 2021 e eu não vou reproduzir toda a emenda não se trata de eleições de 2020 uma vereduação de impugnação de mandato eletivo também a discussão sobre falta de cota de gênero mas eu vou ao item 5 porque eu acho que embora sejam casos diversos há certos argumentos e como se trata de uma experiência recente eu acho importante citá-los nesse caso o item 5 diz o seguinte no que tange a terceira candidata somatória dos elementos contínuos a cor permite concluir que a candidatura teve como único fim lá aquele processo burlar a regra do artigo 10 para terceiro já citado a lei de eleições dois pontos em publicações na rede social facebook promoveu campanha em favor de candidato ao mesmo cargo pela mesma legenda naquele outro caso fato que aliás teve início em momento anterior ao próprio protocolo do seu registro que também não é nesse caso nesse caso não foi no momento anterior paradoxalmente não realizou atos próprios de campanha na internet letra C prestação de contas contendo apenas doação estimável em dinheiro no valor de 559 reais e 50 centavos sendo 400 reais a título de assessoria escontábil e jurídica e letra D ausência de quaisquer elementos que denota a efetiva prática de atos de campanha tais como militância em redes sociais participação no horário eleitoral gratuito mobilização de rua dentre outros foi dado provimento nesse caso ao recurso especial para julgar procedentes os pedidos na ação de investigação judicial eleitoral e na ação de impugnação de mandato eletivo declarando nulidade dos votos recebidos no caso o partido patriota no município de Jaú em São Paulo cito mais um julgado que é de 28 de outubro de 2022 06 0600 306 disto 17 um agravo regimental no agravo recurso especial eleitoral da relatoria do ministro Sérgio Silveira Banhos e eu também não vou não vou ler eu vou direto para o item 5 eu não vou ler a emenda inteira mas naquele caso se refere ao município de Croatá no Ceará e aqui é dito o seguinte conforme se depreende das premissas do acordo regional a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da ocorrência de fraude a cota de gênero na espécie teve como fundamento diverso elementos fáticos probatórios entre eles o seguinte referência de três candidatos ao cargo de vereador registrado pela comissão provisória do PSD no município de Curatá número 1 a inexistência de despesas com material de campanha número 2 a ocorrência que também aqui não acontece houve uma doação 350 estimado material de propaganda conforme o doutor Damiá mencionou número 2 a ocorrência de votação zerada ou ínfima lá naquele caso e aqui também houve votação zerada a declaração das três número 3 a declaração das três candidatos de prestação de contas de receitas idênticas e gastos iguais quantias com advogado e contador número 4 a não realização de atos de campanha eleitoral nem mesmo em redes sociais número 5 a ausência de informação sobre eventual contratação de anúncios de campanha de jornais e por fim ainda nesse julgado no item 12 eu acho importante porque na verdade é um outro ponto mas é importante também com relação às consequências uma vez constatada a fraude que nesse caso eu já vou adiantar que eu considero que o juiz acertadamente reconheceu a fraude no item 12 desse mesmo julgado ele diz o seguinte ele cita na verdade o julgado da relatoria do ministro Alexandre de Moraes um agravo regimental em recurso especial 1 de 190 de 4 de fevereiro de 2022 onde o eminente ministro diz o seguinte que não é possível considerar válidos os votos conferidos do partido na medida em que tal como assinalado pela corte de origem no acordo referente ao julgamento dos embargos de declaração ainda que afirmem os embargantes não terem contribuído ou participado da prática de fraude à cota de gênero encontram-se incertos nos consecutários do ato e por outro lado a jurisprudência desta corte é no sentido de que a caracterização da fraude em tela ela acarreta a nulidade dos votos dos votos obtidos que não se discute o que o meu elogio é a riqueza de como ele enfrentou todos os arrumados com detalhes independentemente da conclusão a que ele tenha chegado voltando aqui a emenda a comprovação da fraude em relação à recorrente Maria Cristina que não recebeu agora voltando para o caso em questão não recebeu nenhum voto não efetou gastos de campanha embora tenha recebido sim essa situação estimável em material de campanha e não comprovou a prática de nenhum ato de campanha esse é um ponto extremamente importante o candidato utilizou sua página pessoal no facebook para fazer propaganda eleitoral de outros candidatos entre eles um outro concorrente ao mesmo cargo disputado por ela inclusive no primeiro dia passou a ser permitida a propaganda eleitoral dia 27 de setembro de 2020 mas em nenhum momento promoveu sua própria candidatura na aludida rede social do que se extrai a absoluta falta de intenção de divulgar a sua própria candidatura nesse ponto senhores eu vou pedir vênia para mencionar um trecho do voto da sentença recorrida onde é dito pelo ator da sentença que embora tenha declarado a questão da saúde da criança eu vou entrar depois da saúde do enteado com relação a manifestação de apoio dos vírus reals que a manifestação de apoio da senhora Maria Cristina seu colega de chapa não foi postagem de sua própria autoria mas mera repostagem de outras mensagens originalmente formuladas para o terceiro e que o apoio a colegas de chapa é inerente à existência de grupo político do que se observou na análise dos autos a repostagem ocorreu no caso do apoio a candidato ao vereador Gustavo enquanto a promoção do candidato a prefeita ocorreu em publicação de autoria própria de toda sorte citando ainda a sentença recorrida ainda que a repostagem não seja de autoria da ré é certo que a publicação original aparece no feed de notícias de quem a compartilha ao lado das postagens próprias guardando a mesma relevância o mesmo potencial de divulgação nesses termos é irrelevante a distinção entre mensagem de própria autoria e mensagem compartilhada de terceiros embora a publicação própria carregue em si maior grau de voluntariedade o compartilhamento também denota inequívoca manifestação de vontade pessoal é certo que a existência de um grupo político implica comunhão de valores e opiniões entretanto não é comum razoável que candidatos abdiquem completamente sua própria candidatura para promover a candidatura alheia desde o primeiro dia permitido de campanha como foi observado no caso tanto é verdade que a praxe indica não ser habitual publicação recíproca de material de campanha entre candidatos na mesma chapa embora os votos da legenda sejam computados em conjunto para atendimento do quociente eleitoral o voto nominal é essencial para definir a distribuição das vagas obtidas por cada partido entre seus candidatos mais votados em municípios pequenos como Lai de Mouraé pequena diferença de votos entre candidatos da mesma chapa pode ser determinante para a definição de quem é eleito e quem é suplente estão embora a diferença de votos no pleito proporcional de Lai de Mouraé entre o terceiro candidato mais votado do PSC qual foi eleito para o quarto candidato mais votado do mesmo partido do PSC o qual foi na suplência foi de meros sete votos a parte alegou em contestação que outros candidatos curtiram e comentaram em suas páginas de Facebook postagens uns dos outros conforme o print do Facebook da candidata a seguir demonstrado ou seja curtir e repostar uns aos outros era praxe do grupo político diz a alega em contestação as imagens juntadas todavia não mostram nenhum compartilhamento de propaganda alheia em página própria por parte dos demais candidatos do PSC ocorrência que só ficou demonstrada em relação a senhora Maria Cristina é verdade que curtidas e comentários entre companheiros de chapa são comuns conto novamente observa-se que nenhum outro candidato abandonou a própria candidatura para promover a de outros e esse é o ponto em nenhum momento foi feita ela manifestou a efetiva vontade praticou qualquer ato e isso já desde o primeiro dia de campanha no sentido de promover a sua própria candidatura nessa esteira e aí voltando a aceitar a sentença recorrida a política estabelecida pelo legislador quando deu nova redação ao artigo 10 para o terceiro da lei das eleições tem por finalidade um engajamento feminino na política não apenas pela participação no pleito como apoiadores mas efetivamente como candidatas não se deseja mera participação formal mas efetiva por meio de candidaturas minimamente viáveis de pessoas interessadas em disputar uma vaga então essa era a citação que eu gostaria de fazer em relação ao em relação a sentença recorrida outro ponto importante o fato de a enteada da candidata necessitar de acompanhamento médico ter submetido uma cirurgia em data próxima ao pleito não pode justificar a total ausência de empenho na sua campanha uma vez que a recorrente já tinha conhecimento dos cuidados com a menor desde março bem como do agravamento salvo engano desde março ou abril bem como do agravamento do seu estado de saúde muito antes do início do período eleitoral e até mesmo da convenção partidária de todo modo como a própria recorrente afirma que nem desistiu da sua candidatura apenas uma semana da data do pleito ela teve quase todo o período eleitoral para promover sua campanha mas não há nos autos nenhuma prova da efetiva realização de atos de campanha pela candidata mais um ponto que eu gostaria de mencionar que apesar de alegar que compareceu a caminhadas realizadas pelo partido PSC e que pediu votos com entrega do material que recebeu do candidato majoritário não há prova de que isso efetivamente tenha ocorrido que é mencionado no volta da minha relatoria o pente de tela do grupo de candidatos do PSC no WhatsApp em que a recorrente responde com a imagem de uma mão com o polegar para cima a comunicação na caminhada a ser realizada no dia 5 de novembro de 2020 conforme de 3092-6843 página 8 não é suficiente para comprovar a sua efetiva participação no evento ressalto-se ainda que a recorrente foi convidada para se candidatar pelo candidato a prefeito da coligação integrada pelo seu partido candidato a vereador apoiado por ela em suas publicações ressalto-se que a recorrente foi convidada para se candidatar pelo candidato a prefeito a eleição majoritária da coligação integrada pelo seu partido e que o candidato a vereador apoiado por ela em suas publicações no Facebook era um dos principais candidatos do partido tendo sido reeleito para o cargo e até lamento que ele infelizmente veio a falecer recentemente de todo modo tendo em vista o convite que foi feito e na verdade ela informa isso no depoimento dela e o próprio presidente do partido também informa que ela foi convidada e somado na verdade não é o fato de haver votação nula porque nós aqui em alguma situação eu não me recordo agora em qual julgado nós já a despeito de haver uma votação ínfima ou até a votação nula a votação zero de zero votos nós já por outros elementos porque é um conjunto probatório nós já entendemos que não houve fraude mas nesse caso considerando a todo o conjunto probatório eu entendo que a candidata foi cooptada para cumprir fraudulentamente a cota de gênero e aceitou a proposta em apoio aos referidos candidatos segundo o político os quais continuam a apoiar durante o período de campanha eleitoral não havendo nenhuma evidência aliás pelo contrário havendo provas robustas de que a recorrente não possuía verdadeira intenção de participar da disputa ao cargo de vereador e com relação às consequências que o o ilustre advogado doutor Damiá mencionou em relação ao município porque na verdade se implicará numa mudança de três ou quatro vagas num município muito pequeno dos municípios mais pobres se não mais pobres do nosso estado são nove vereadores mas eu entendo que na realidade há que se interpretar a lei e evidentemente com base nos fatos que são trazidos e menciono mais algo que na verdade isso já foi aludido aqui diversas vezes eu acho que o trabalho aqui também é preventivo pedagógico ou seja fazer com que os partidos mudem a sua a sua cultura o seu procedimento no tocante a formação da chapa isso é muito importante que eles compreendam a importância de se cumprir a lei apesar das consequências severas que a lei estabelece e apenas voltando àqueles julgados que eu citei juiz de prudência recente do TSE é importante mencionar com relação à necessidade de se estender essa cassação na verdade anulação do registro da chapa e evidentemente por consequência todos são atingidos da todos aqueles que pertencem a chapa são atingidos por tais fundamentos seu presidente eu estou votando pelo desforo de recursos com a manutenção da sentença a sentença apelada é como voto obrigado desembargador Fonsei Wic como vota a desembargadora Alessandra Bilac seu presidente eu vou acompanhar o relator integralmente vou parabenizá-lo pelo voto ele abordou todos os pontos e acho que não há retoques como ele bem disse a sentença recorrida era irretocável ela é uma sentença que também abordou todos os pontos assim como o desembargador Afonso no seu voto então eu estou acompanhando integralmente obrigado desembargadora com o voto desembargador Gilberto Matos senhor presidente eu parabenizo o desembargador Afonso que analisou de maneira profunda a prova coligida aos autos do processo e acompanho o eminente voto o desembargador do desembargador Gilberto como voto o desembargador Luiz Paulo da Silva Araújo senhor presidente congratulado os senhores advogados em especial o doutor Eduardo Damian com relação aos elogios merecidos feitos ao desembargador Afonso Henrique a doutora Neide que sustentou a tese que me parece correta e eu vou acompanhar o brilhante voto do relator que realmente colocou respondeu integralmente aos argumentos postos da tribuna e demonstrou a correção cabal da conclusão do juiz e do voto então por isso eu faço questão tenho orgulho de acompanhar o voto do eminente relator Obrigado desembargador como voto desembargador Alante Tonelli Presidente eu queria vou acompanhar o relator mas queria fazer algumas considerações assim primeiro ponto é assim a sentença foi muito bem fundamentada analisando os fatos então eu queria ressaltar a excelente sentença do juiz Heitor Carvalho Campinho assim como já ressaltado pelo relator a sustentação oral da doutora Marcelo e do doutor Damian também trouxeram elementos acho que relevantes acho que a corte se debruçou sobre um processo com uma riqueza de detalhes em ambos os lados e cada vez vai ficando mais claro o entendimento da corte em relação a processos como esse e eu acho relevante até ter presente os próprios vereadores aqui para terem uma noção do entendimento que o Tribunal Regional Eleitoral tem sobre a matéria e que a Justiça Eleitoral tem sobre a matéria e a importância de no momento da realização da eleição ter todo o cuidado na montagem na chapa e privilegiar a participação das mulheres de forma até numa perspectiva de fiscalização se essas mulheres estão fazendo campanha ou não porque obviamente isso acaba repercutindo no mandato deles então acho que todas as decisões do Tribunal aqui elas acabam tendo esse feito realmente pedagógico como bem fundamentado pelo relator como citado acordo no TSE que tem um entendimento rigoroso em caso nesse sentido e feita essas ponderações eu queria acompanhar um relator no sentido do voto dele presidente é isso como se necessita de quorum qualificado eu também participo da votação e devo dizer que quando das primeiras vezes em que me debrucei sobre o tema achei um tanto delicado que você precisasse impor através de lei de resoluções a participação feminina mas é uma coisa que se torna necessário e os partidos inclusive recebem verba específica para ministrar cursos para participação logo no início as mulheres não se interessam por isso notadamente nas cidades menores mas é para isso que existe a previsão de cursos e o incentivo para que os partidos assim ajam não ficamos felizes de forma nenhuma como citou o doutor Damiano no início de afastar a vontade popular por uma questão de natureza até certo ponto formal ninguém fica feliz com isso mas a jurisprudência do TSE vem nos orientando já de algum tempo no sentido de tornar mais rígido esse posicionamento de efetivamente fazer com que haja uma participação maior e que os casos em que isso se dá apenas para cumprir de forma formal devem ser punidos como ora está sendo então eu não vou entrar nos detalhes porque o desembargador Afonso Henrique foi detalhado foi detalhista foi cirúrgico em cada ponto em que abordou o seu voto até longo acho que a excelência não leu o voto todo foi apenas pinçou as partes mais mais importantes para o julgamento mas já disponibilizada no sistema de modo que eu estou acompanhando também o relator passo então a ler o resultado do feito número 5 da pauta para ser 0600 786 dígito 15 de 2020 por unanimidade de voto foram desprovidos os recursos nos termos do voto do desembargador relator este é o resultado do feito número 5 da pauta chama julgamento feito número 1 da pauta de julgamento processo 0600 048 dígito 50 embargo de declaração no recurso eleitoral inelegibilidade abuso de poder econômico ou político embargante republicano municipal de barra do Piraí antigo partido republicano brasileiro prd de barra do Piraí embargado Jorge dos Santos Silva Isabela Ferreira Capato Paulo César Vieira de Almeida Filho relator desembargador Luiz Paulo a silência tem a palavra desembargador perdão desculpa senhores mas embargos de declaração não se verifica a presença de nenhum dos requisitos do artigo 122 do CPC o voto condutor examinou minuciosamente a ausência de interesse processual decorrente da impossibilidade de cassação do diploma dos candidatos derrotados em pleito majoritário única sanção legal prevista no artigo 30A da lei das eleições a inelegibilidade descrita no artigo 1º 1J da lei complementar 6490 possui natureza de efeito secundário de eventual condenação situação que apenas reforça a ausência de interesse do prosseguimento do feito por isso presidente eu voto pelo desprovimento dos embargos de declaração como voto desculpe o desembargador de Paulo não sei se está me ouvindo mas o seu voto ah fomos nós que é acho que foi a corte que caiu sim exatamente mas retornando apenas o final desprovimento dos embargos senhor presidente foi pego a emenda a fundamentação ou não repito não desnecessário nós ouvimos a menos que algum integrante da corte ache necessário embora o voto esteja no sistema todos já tenhamos ciência dele eu indago eu indago da corte se há alguma divergência no voto do relator não havendo como necessita de coro qualificado eu também participo da votação e também estou acompanhando o relator e passo a ler o resultado por unanimidade foram despovidos os embargos de declaração este é o resultado feito no meu número da pauta chama julgamento processo 0600 108 dígito 50 número 2 da pauta recurso eleitoral doação de recursos acima do limite legal pessoa física recorrente Paulo Vitor Oliveira da Rocha recorrido do Ministério Público Eleitoral eu sou o relator não havendo advogado inscrito em dago do Ministério Público se fará uso da palavra não excelência eu apenas reitero o parecer ministerial que é pelo parcial aprovimento do recurso apenas para que seja afastada a sanção de ineligibilidade obrigado doutora Neide passo então a ler a emenda recurso eleitoral eleições 2020 representação por doação acima do limite legal pessoa física alegação de comunicabilidade dos rendimentos dos cônjuges impossibilidade limite a ser verificado individualmente com base nos ganhos apenas do doador razoabilidade na fixação da multa afastamento da anotação automática de ineligibilidade a legislação eleitoral impõe restrições ao financiamento privado de campanha a fim de preservar a lesura do culto e a paridade de armas entre os candidatos em disputa nesse sentido o artigo 23 parágrafo 1º da lei nº 9.504 nº 97 estabelece que as doações de pessoas físicas para campanhas eleitorais deve observar o limite de 10% do rendimento bruto ao ferido pelo doador no ano anterior ao certame ao contrário defendido pelo doador a jurisprudência do PSF firmou entendimento pela impossibilidade da comunicação nos rendimentos dos cônjuges e companheiros em regime de comunhão parcial para fins de cálculo do limite legal de doação para campanhas eleitorais o efeito tendo o recorrente aferido como rendimento bruto a quantia de R$ 19.350 no exercício financeiro de 2020 ano-calendário 2019 pense que o seu plato de contribuição era de R$ 1935 extrapolou assim o patamar legal em R$ 1945,65 a atrair incidência da penalidade prevista no artigo 23 parágrafo 3º da lei de R$ 9.504 de R$ 97 quanto à imposição da sanção pecuniária no patamar fixado na sentença não se vislumbra qualquer desacerto posto que tendo o recorrente realizado a doação de R$ 3.880,65 testou superado em mais de 100% o montante permitido não se podendo reputá-lo como insignificante declaração de ineligibilidade imposta na sentença que merece ser afastada na linha já do sustentável da Procuradoria Regional Eleitoral análise dos requisitos de elegibilidade deve ser realizada no processo próprio de requerimento de regiões de candidatura devemos constar no cadastro do doador apenas a anotação do ASE 540 regra interna do TRE portanto eu estou votando no sentido de dar parcial provimento ao recurso para afastar a ineligibilidade imposta na sentença em dado como voto o desembargador Luiz Paulo eu acompanho vossa excelência senhor presidente obrigado como voto desembargador Alain Tittonelli presidente também acompanho vossa excelência obrigado desembargador Alain como vota desembargador Afonso Henrique também acompanho vossa excelência senhor presidente obrigado como vota desembargadora Alessandra Bilac também acompanho vossa excelência senhor presidente obrigado desembargador Gilberto vossa excelência também não vota nesse não completa o coro tendo em vista que votei na função de corrigidor. Então, passo a ler o resultado. Por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Este é o resultado. Chegamos, pois, ao final da nossa sessão de hoje, agradecendo a presença e o empenho de todos os integrantes da corte, convido-os para a próxima sessão, na segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023, às 15h, nesse mesmo canal de internet e nesse mesmo espaço físico do Tribunal Regional Eleitoral. Desejando um bom final de tarde a todos, me despeço. E declaro encerrada a sessão.